Estamos de volta para mais um Sexta-Feira 13. E o objetivo de hoje é muito simples. É, na verdade de simples não tem nada, né? Mas ok. E o objetivo de hoje é fugir do Slenderly. Sim, senhoras e senhores. Essa criatura bizarra. É, ela mesmo. Mas para isso, nós teremos que encontrar alguns itens que nos ajudarão a sair do acampamento, como a chave da van e a gasolina. Só assim, a gente consegue ligar esse carro e sair sem salvos do acampamento. Sejam muito bem-vindos à Sexta-Feira 13. Olá, galera! Filmeza tranquilo? Eu sou o Corujinha. Sejam muito mais, muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Sexta-Feira 13. E esse mini-game vocês amam demais. Então deixa o like aí embaixo para o Corujinha ficar muito feliz e trazer para vocês quase todos os dias. E hoje é dia de Slenderman. Mano, e o Slenderman é poderoso. Por isso que nós hoje... A gente vai se ferrar demais, mas... Vocês não têm noção. Johnnyzão já está aqui preparado. Quem mais está aqui? O Gabrielzão. Cadê o Noah? O Noah que está aqui também. Meu Deus do céu. Oi, Noah. Tudo bom com você, meu querido? E aí? E aí? Tudo bem, Noah? Coruja, Coruja, Gabriel, todo mundo ouvindo. Oi, Peste. O que você está falando com essa voz de felicidade? É porque eu estou feliz que está todo mundo junto aqui, sabe? Eu já estou com ele. Ah! Que isso? Mano, por quê? Ei, gente, pera! Não, mano, mano, eu acho que o Slenderman. Galera, é o seguinte. Para, pera. O Slenderman. Gente, calma. Coruja, calma, calma. O quê? Gente, todo mundo abre a mochila. Tá, o que tem a mochila? Pega as fireworks. Tá, peguei. Quando tiver alguma coisa muito importante que vocês encontrarem, aciona a fireworks no local de encontro. Não, burro, não gasta! Mas é um idiota, é uma peste, né? No lugar de encontro, entendeu? E a gente vai ir lá para o lugar. E, ó, é o seguinte. Três fireworks no céu é questão que, tipo assim, a gente já encontrou tudo que a gente... O que a gente precisa. Gente, tá aqui! Onde? 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 Onde que eu não vi? Onde que eu não vi? Eu não estou ouvindo ele. Eu não estou ouvindo. Eu já vi. Ai, misericórdia, gente. Tá, tá, tá. Vamos separar, vamos separar. Vamos separar e começar a procurar as coisas logo. Ei, ei. Ele deu efeito. Ele deu efeito. Vamos separar. Ó, ponto de encontro, lago. Lago, pode ser. Tá, tá. Ponto de encontro, lago. Você aqui, ó. Três fireworks. Três fireworks é igual achou tudo que a gente precisa para fugir no carro. Tá bom, está. Vamos embora. Falou, gente. Tchau, tchau, tchau. Tô indo, tô indo, tô indo. Falou, falou. Galera, é o seguinte, hein? Agora a gente tem que começar a focar nos itens principais, que vocês sabem que é a chave e a gasolina. Sim, seria bom uma arma, só que a gente tem um problema. A arma, ela não resolve nada contra o Slenderman, porque o Slenderman, ele é um bicho muito poderoso, entendeu? Então qualquer coisinha, mano, a gente tem que fugir. Tem que ficar esperto. Ai, meu Deus do céu, que susto, velho. Tinha que ser uma peste. Ok, é o seguinte, tem mais um detalhe, que agora contra o Slenderman, no sexta-feira 13, a gente consegue ficar em uma safe zone, em uma área, vamos dizer assim, nula contra o Slenderman, para a gente... Ai, meu Deus do céu, é ele. Galera, o Slenderman faz isso. Ô, 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 Gabriel, ele tá aqui perto. Ele tá aqui perto. Coruja, achei que eu tinha erra. Ele tá aqui perto. Ele tá aqui perto. Cadê ele? Eu vou atirar. Não, calma aí. Não, a arma não adianta nada nele, não adianta. Onde você achou a arma, Gabriel? Galera, ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha em volta. 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 Galera, a gente vai separar. Ele ataca quando a gente tá junto. É, vamos separar. Ele vai matar um por um, velho. Cuidado, cuidado. Mano, lascou, velho. Tá bom, gente, é o seguinte. A cabana, quando ele tá próximo, a gente consegue se esconder na cabana e ele não consegue chegar perto da gente naquele acampamento. Se a gente entrar dentro daquela cabana, ele não consegue matar a gente. Então a gente tem que ficar esperto, entendeu? Ok. Vamos olhar nesse pó aqui, não tem nada. Ai, é ele. Mano, galera, é ele. É ele. É ele. É ele, família. Ele tá ali. Ele tá ali, mano. Ele tá ali, galera. Sumiu. Mano, ele sumiu. Lascou. Lascou muito. Corre. Ai, mano, ele me viu. Ele tá me focando. Ele tá me focando, galera. Ele tá me focando. O Slender me tá me focando. Calma, família. Tô tudo sob controle. Ai, tem o que aqui? Quem é? Sou eu, Coruja. É melhor ficar um pouquinho afastado mais ainda. Ah, tá. E aí, Gabriel. Tá bom. O que que tinha aqui dentro? O que que tinha aqui dentro? Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tá, deixa eu lembrar você. É o seguinte, ó. A gente consegue se proteger dele dentro da cabana, viu? Dentro das cabanas? Aham. Ah, esse eu não lembrava não, mas tudo bem. Então, ó, cuidado. Beleza, beleza. Vou tomar. Não tem nada. Ah, o Gabriel já pegou tudo, mano. Caramba. Tá, tá ok. Eu vou ver nas casas aqui do fundo, porque eu sei que tem casa aqui, ó. Eu só quero focar na chave, mano. Eu não quero pegar arma, não quero pegar nada pra me defender. Porque se eu chegar perto dele, é morte. Porque, tipo assim, ele é muito forte, família. Não tem como. Olha, conseguimos um bloco de redstone. Pra quem não sabe, o bloco de redstone serve pra gente abrir um dos portões pra gente conseguir pegar a van e sair daqui. Então, eu vou ficar com ele aqui na mão. Ok. Na verdade, sabe o que eu vou fazer, família? Deixa eu me esconder aqui dentro da casa. Vou colocar a bolsa no chão e eu vou guardar o bloco de redstone na bolsa. Porque se eu morrer, a bolsa fica no chão e a galera consegue pegar o bloco de redstone que tá na minha bolsa. Aí, perfeito. Estratégia, família. Estratégia. Agora, bora correr, fi. Tô com duas poções de... Eu acho que isso aqui deve ser de velocidade e super pulo. Pela cor, deve ser. Agora, vamos ficar olhando em volta porque o Slender também é assim. A gente tem... Opa. Opa. A gente é mano no lago. Tô aqui, tô aqui. Quem que é? Não, eu achei. Quem que é? Eu achei a gasolina e a placa de pressão dourada. Achou a gasolina? Eu peguei, eu peguei. Achei a gasolina, achei a gasolina, gente. Cadê você? Ai, tô aqui, tô aqui. Achei a gasolina, achei a gasolina. E a placa de pressão dourada que serve pra gente sair. Eu tô... Eu tô... Ai, ai, ele tá aqui. Ele tá aqui, gente. Ele tá aqui. Ele tá aqui, família. Corre, corre, corre. Corre, galera. Eu tô lento. Corre, galera. Corre, corre. Ele tá aqui. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Ei, oh, eu tô com a placa de redstone pra abrir um dos portões. Tá, mas pra que que tá aqui, Curo? A placa de pressão é pra abrir o primeiro portão. Eu tô com a... Com o bloco de redstone. Mano, mano, eu vou precisar dessa placa de pressão. Droga ela pra mim, porque eu tô com a chave do segundo portão. Ok. Ó, fala pro Johnny que a gente já tem a chave dos dois portões do fundo. Ai, ele tá ali! Corre! Corre! Ele tá ali! Corre, corre, gente. Ai! Corre, mano. Corre, só corre! Meu Deus do céu, ele tá ali, gente. Ele tá ali. Velho do céu, eu não consigo ver nada, mano. Esse que é o perigo, família. O Slenderman, ele tem esse poder. De tacar cegueira na gente. A gente não consegue ver nada além dele. Não, 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 não. Quem que tá aí? Gabriel? Não! Sou eu, sou eu, Coruja. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Calma, calma, tô aqui. Chave e gasolina. Chave e gasolina. Boa, boa. Me dá, me dá, me dá. Confia em mim, me dá. Confia, confia. Cadê o... Reúne todo mundo. Chave e gasolina. Achei chave e gasolina. Cadê o Johnny? Calma aí. Eu achei gasolina também. Achei gasolina. Galera, galera. A gente já consegue sair daqui. Eu tenho a chave. Falta a chave. Eu já tenho aqui a chave do carro aqui, ó. A chave do carro aqui, ó. Boa. Tá, mas a gente tem duas saídas. Quando a gente vai... Gente, corre, 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 corre. Onde eu tô vendo? Cadê? Lá atrás, até. Qual saída? Qual saída, gente? A do fundo, a do fundo. A roxa, a roxa. Tá, vamos lá. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá. Tá, vou pelo outro caminho. Eu vou pelo outro caminho. Não fica junto. Tô separando, tô separando. Boa, família. Conseguimos. Tamo com tudo. Vamos vazar, mano. Vamos vazar. Vamos tentar sair pela saída do fundo, se eu não me engano. É o portão do fundo. Não é esse aí. Não é esse aí. Não é esse aqui, não. Não é esse aqui. Mano do céu, galera. Eu acho que o Slenderman sabe que eu tô com a chave, velho. Eu acho que ele sabe. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu tô ouvindo um de vocês. Eu tô perto. Ah, eu tô aqui, eu tô aqui. Só corre, mano. Só corre. Sem parar. Tô vendo o sinalizador. Mano, o que vocês estão fazendo, gente? Cuidado. Ai. Boa, boa, boa. Tem alguma coisa aí dentro, Johnny? Nada, nada, nada. Nada. Tô indo lá pra saída. Boa. Na verdade, tem tocha de redstone. Uma parada aqui. Gente. Gente, não vai adiantar nada se a gente não tem bloco de redstone. Eu tenho bloco de redstone, besta. Ah, boa. Bora, bora, bora. Ai, ele tá aqui do meu lado. Não, 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 não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, família. Não vai dar, galera. Não vai dar. Lascou. Caguei na carça. Aí, tá tranquilo. Corre. Corre. Corre e olha em volta. Corre e olha em volta. Corre e olha em volta. Ah. Onde ele tá? Corre, corre, corre. Eu tô aqui. Eu tô com tudo. Eu tô com tudo. Ah. Meu Deus. Ele tá atacando os moleque. Ele tá atacando os meninos. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá atrás dele. Corre, corre. É sério. Aonde? Aqui. Eu tô assistindo. Cadê o Johnny? Aí, vem, 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 vem. Vem. Vem cá, vem cá. Passa, passa, passa. Vai, vai, vai. Johnny. E aqui, coloca o quê? Aqui, coloca o quê? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Aqui. Aqui. Aqui é o bloco. Aqui é o bloco. Calma aí. Calma. Ô, gente. Faz o seguinte. A gente não pode sair daqui sem o Johnny. Tem que buscar ele. Espera. Por algum motivo eu não tô ouvindo vocês. Tá, tá, tá. Mas tá tranquilo. Não tem problema. Não tem problema. Eu tô ouvindo o negocinho de vocês ali, mas não tô ouvindo. É, sim. Pra sim, joga um fogo de artifício e pra não joga dois, tá? Tranquilo? Tão me ouvindo? Tão? Tão me ouvindo? Tá, tá. Então é só isso que eu preciso. Só preciso que vocês me ouçam. Vamos buscar o Johnny. Pode ser? Pode? Então vamos. A gente não pode sair daqui sem ele. Boa, 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 boa. Alguém sabe onde ele tá? Meu Deus do céu, mano. Ferrou. Eu não tô conseguindo ver os moleque. Lascou muito, velho. Ah, tá. Consegui eles. Me leva. Vamos até o Johnny. Vamos até o Johnny. Caraca, galera. Lascou demais, mano. Eu não tô conseguindo ver ele. Ferrou, velho. Ai. Ele tá aqui perto, galera. Ele tá aqui perto. Mano. Ai. Tô atirando. Tô atirando, galera. Tô atirando, família. Meu Deus do céu. Corre. Ai. Ai, que susto, velho. Nossa, o nome deu um susto desgraçado agora. Tô me separando. Tô saindo. Tô me separando. Calma. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu preciso achar o Johnny. Eu preciso urgentemente achar o Johnny. Nossa senhora. Lascou muito, família. Lascou muito. Sem o Johnny a gente não consegue sair. Eu tenho isso que eu não consigo ouvir ele também, né? Que que foi? Que que foi? Ai, ele tá aqui. Ele tá aqui. O Slenderman tá aqui. Calma. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vem pra cabana. Vem pra cabana. A cabana tá safe dele. A cabana tá safe. Eu vou tentar fazer vocês conseguirem me ouvir e eu conseguir ouvir vocês. Calma aí. Vem pra cá. Vou tentar fazer um negócio. Vem cá. Fala alguma coisa. Ele tá aqui. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, mano. Eu tô te ouvindo. Deu certo. Mano, onde agora? Ai, ele acionou um negócio em mim. Ele tocou um negócio em mim. Noah, Gabriel, não sai de perto, mano. Eu tô sozinho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ai, mano. A galera ferrou. Cadê? Cadê ele? Eu não vi ele. Mano, eu não vi ele também. Calma. Vem, cadê o Johnny? Ficou observando. Observa. Ei, ei. Corre, corre, corre. Ei. Segou nós. Segou nós. Segou nós. Corre. Meu Deus do céu, galera. Ele vai matar nós. Ele vai matar a gente. Ele vai matar a gente. Corre, 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 corre. Corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Náusea. Ele me deixou tonto. Achou o Johnny. Perdi o Gabriel. Lascou. Mano, eu não consegui ver direito se era o Gabriel ou o Noah, velho. Não consegui. Eu nem sei com quem que eu tava falando. Droga, mano. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus. Tá. Eu acho que o Gabriel... O Gabriel não. O Johnny, ele vai... Ai, é lá. Cadê vocês? Caraca. Um carro já tá abastecido. Achei, mano. Achei. Que carro? Que carro? Vem comigo, vem comigo, gente. Vem comigo, rápido. Eu tô com uma chave também. O carro do fundo. Com uma chave é só a gente ir embora. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, mano. Corre, besta. Ficou tudo em viz... Tudo escuro pra mim, mano. Ele tá comendo aqui. Tá comendo aqui. Eu tô tacando poção. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, gente. Vem. Ai, ele tá perto. Eu tô perto, ele tá perto. Ele tá aqui. Ele tá aqui do lado. Socorre, galera. Socorre. Socorre. Corre, besta. Corre. Galera do céu. Ferrou, mano. Ferrou. A gente vai morrer. É o último dia da nossas vidas. Cadê o carro, idiota? Cadê o carro? Meu Deus, o Johnny perdeu o carro. Imbecil, barata besta. Gente, vá pro roxo. Meu Deus, mano. O Johnny perrou. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Meu Deus, galera. Ele ferrou muito. Ai, mano. Não me deixa pra trás, não. Meu Deus do céu. Eu não tô vendo nada. Tá muito escuro aqui. Tá muito escuro. Caraca, velho. Ai, ai. Eu não tô vendo nada. Galera. Galera. Não sai de perto de mim, não, mano. Não sai de perto de mim, não. Pelo amor de Deus. Ele tá tirando. Ele tá tirando. Ele tá tirando. Ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Eu tô vendo. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah, 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 ah. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Meu Deus. Ele vai me matar. Vai no. Vai no. Vai no. Vai no. Ele quase me matou, mano. Ele quase me matou, velho. Socorro. Ele vai me matar, galera. Ele tá do meu lado. Eu não sei onde tá a saída Não tem van, não tem van Como assim não tem van? Cadê a van? Mano, como assim não tem van? Tinha uma van aqui Eu tô com a chave da van Eu tô com a chave Ele tá jogando com a gente Ele tá jogando com a gente Mano, ele consegue tirar a van daqui? Deve tá lá no outro lugar Deve tá lá no outro Mas não tinha nada lá na outra saída, besta Mas aqui também não tem Ele deve tá jogando com a gente Ai, meu Deus do céu, velho Ferrou a galera Dois grupos Tá horrível o áudio de vocês, mano Eu vou com o Johnny Eu vou com o Johnny Ah, ele tá aqui Corre, galera, corre Meu Deus do céu Tá tudo escuro O Slenderman tá aqui Aqui não, eu tô te vendo Atrás de você Ferrou muito, família Ó, a gente já tá com a chave E a gasolina, galera Quem tá tirando? Eita Ele tá pegando eles Gabriel morreu? Morreu, olha o chat Eu não tô conseguindo ver o chat Meu Deus Corre Vai avisando pra mim quem morre, Johnny Pelo amor de Deus Que eu não tô vendo o chat Gabriel foi embora Gabriel foi embora Tá, o Gabriel morreu, família O Gabriel morreu Lascou, mano Eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó Só vai, só corre, só corre, só corre, só corre, só corre Eu tô com a chave, tô com a chave Coruja, vai Coruja Mano, não tem nada aqui Ah, não, tem sim Tem uma van Tem uma van Vou abastecer ela Cadê? Com gasolina? Pera, tô abastecendo Vou abastecer Tô abastecendo Coloca a gasolina Tô abastecendo, tô abastecendo Calma aí Vamos conseguir, galera Não, eu tô olhando, eu tô olhando Aí, abasteci, abasteci Deixa eu colocar a chave Não, a gente não pode fugir O Noah ainda tá vivo Como assim? O Noah ainda tá vivo A gente não pode ir embora Essa chave não tá funcionando Porque essa chave aqui é da van antiga Do outro lado Não, me dá aí, me dá, me dá, me dá ela Ai, meu Deus do céu, véi A chave é o seu universo Fica olhando, fica olhando Tô olhando, tô olhando Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Aí, galera, ele tá aqui Cadê? Noah Vem Vem Entra no carro, entra no carro, gente Entra no carro Aí, tá funcionando O carro tá funcionando Vem logo, Noah Aí Meu Deus Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Conseguimos, galera Conseguimos, família Mano do céu, que medo, velho Mano, que medo, véi Que medo, galera Conseguimos, véi Que susto, mano Meu Deus do céu, família Meu Deus, Johnny Boa, gente Ô, tá comprovado Barata é imortal Por quê? O Johnny não morre, véi Incrível Você também não Zói o do da peste Você cala a boca, barata Boa Sai Sai Meu Deus do céu, família Conseguimos Mano, eu acho que são Três partidas De sexta-feira 13 Que a gente ganhou em seguida Se você não assistiu as últimas Que, se eu não me engano Foi com Slenderman Não, Slenderman é esse No caso, né A gente jogou já com O Jeff the Killer E jogamos também, família Com o... Caraca, mano Com o Jason Foi muito louco, galera Vocês não tem noção Clica aí no card Eu vou deixar uma playlist Bonitinha pra vocês De sexta-feira 13 Pra vocês acompanharem Que é um minigame Muito louco Que vocês estão amando demais Pra não perder nenhum vídeo Do canal Tem que se inscrever Acionar lá o sininho Se gostou muito De sexta-feira 13 Deixa o likeão Pro Corujinha Ficar muito feliz, ok? Porque agora a gente vai ser legal E vai dar um tchau E... Falou, ai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau